e aqui na ilha do maroto então aqui o rio secou mais aí virou essa praia aí pessoal aqui mostrando aqui ó a preparação da lagosta então que ela gosta normal aí você vai precisar aqui um negócio de ferro desse um martelo é um pilão no caso e a faca aí você vai colocar a faca começando aqui porque é perigoso se cortar nessa nessa posição aqui vai martelando 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 nessa posição aqui vai martelando 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 e aí abre ela e aí você tem aí a lagosta preparada aí para colocar na grelha então como pega faca aqui pode espetar ela aqui fez o espeto nela aqui que aí você já vai ficar mais aí com um martelo você vai martelando ela aqui aqui ó ela vai se abrir vem logo para a cabeça aqui deixa a calda para o final o espetor cuidado não se cortar e vai abrindo ela abriu ela todinha abriu ela todinha ó e vai cortando aqui aqui é mais molinho então não se despreocupar até o final e vai abrir ela aqui você vai tirar essa tripazinha aqui você pode tirar ó aqui ó A única coisa que você vai tirar é essa tripazinha aqui E tira, tira a tripazinha e joga fora O resto como? Vai rechear ela a gosto E essa vai comer Então pronto, ficou assim Agora ela já está preparada aqui Pode ser levada ao forno Ou você pode botar na grelha E levar na brasa Então ficou aí o recheio Vamos botar mais um molho em cima Mas o princípio é isso aqui Abre ela todinha E coloca aí a parte de O tempero no meio dela Na barriga e na calda Então tudo vai ser comido aí Toda ela é com o recheio Só joga a cabeça fora Aqui você aproveita tudo aí Vamos lá Aqui fica sendo As lagostas aqui A brasa Só na quentura aí Beleza Mais perto aqui Para eliminar melhor Aqui Talvez na quentura aí Não vai Tem que queimar não Porque a gente já está acostumado a fazer Aqui Na menha Ela fica na quentura Está mais perto é claro que vai esturicar Mas lá na quentura está em cima Se você quer conduzir qualquer tipo de embarcação Precisará tirar uma habilitação náutica Estudando em casa Economizará mais de mil reais Clique abaixo na descrição desse vídeo Ou no primeiro comentário fixado acima nos comentários Temos curso de Arraes, Mestre e Jet Ski Oi galera Eu estou aqui No Rio São Francisco Olá, tudo bem? Quer estudar para a prova de Mestre Amador? Mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Nós temos aqui um curso completo online de Mestre Amador Mestre Amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa Clique no link abaixo e conheça o nosso curso Clique no link abaixo e conheça o nosso curso